Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que está chegando para assistir o nosso vídeo. Seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda. Hoje nós vamos falar de B1, vitamina B1 na sua rosa do deserto. Isso aqui causa um milagre, mas também causa um estrago se você não souber usar. Por isso, não pule partes, não vá direto para o final e espere o vídeo todinho, porque você pode chegar só na parte boa e perder a parte que causa o problema e aí estragar a sua rosa do deserto. Por isso, fique até o final comigo, porque até o final eu vou dizer quando e como usar a vitamina B1 na sua rosa do deserto e também vou te falar quando não usar para evitar problemas. Ah, peraí, se você não é inscrito ainda, já se inscreve, ative o sininho das notificações e assim você ficará sempre bem informado quando tem vídeo novo aqui no canal. E olha só, pessoal, antes de ir para o vídeo, deixa eu já adiantar para você. Como muita gente respondeu a nossa pesquisa dizendo que gostaria que a gente fizesse um evento gratuito para quem não vai conseguir ou não vai ter condições de se inscrever na Escola de Rosas do Deserto, nós faremos na primeira semana de dezembro o evento chamado O Resgate de Sua Rosa do Deserto, onde nós vamos ensinar como você vai resgatar a sua rosa do deserto, deixar ela bonita, saudável, para poder florir o ano inteiro. Primeira semana de dezembro, então, não perca. E durante esse evento nós vamos abrir as inscrições com promoção, com descontão, para você se inscrever na Escola de Rosa do Deserto. Ah, deixa eu aproveitar e lembrar você, nessa semana, dia 18, quinta-feira, 19h30, tem a live aqui do canal, a live Tira Dúvidas. Por que você vai fazer a live, Cido? Porque eu não dou conta, gente, eu e a Norma nos desdobramos respondendo comentários e não conseguimos mais responder todo mundo, tirar as dúvidas de todo mundo. Por isso, quinta-feira, 19h30, você entra na nossa live, do ladinho no chat, você vai poder deixar a sua dúvida, fazer a sua pergunta e nós vamos responder ao vivo aqui no canal, na quinta-feira, 19h30. E agora, chega de enrolação, vamos falar de vitamina B1 na sua rosa do deserto. Olha só que planta linda, maravilhosa. Olha só que flor maravilhosa que eu tenho nessa aqui também. Olha como elas estão ficando. Olha essa outra que está aqui, já do meu ladinho também. Que linda, que bonita. E ali atrás tem mais uma, olha, você está vendo aqui, que bonitas são essas aqui. A vitamina B1 pode proporcionar que você tenha flores assim. Mas o que eu quero te ensinar vai muito além de ter flores. Por quê? Porque a vitamina B1 é um santo remédio para forçar a floração da sua rosa do deserto. E quando eu digo forçar a floração, não é algo normal, é algo forçado mesmo. A palavra forçar mesmo, vai ser forçado se você colocar a vitamina B1. Eu não quero ser irresponsável, como muitas pessoas acabam sendo, ao ensinar somente a parte boa do negócio. Olha, coloca um comprimido, vai encher sua planta de botões. Sim, de fato. Mas isso pode ocasionar um problema que eu quero falar para você durante o vídeo. E eu já passei por esses problemas aqui nas minhas plantas, nas minhas flores, nas minhas rosas do deserto. E só depois de muito tempo eu descobri que o que estava dando esse problema era exatamente essa danadinha aqui. Olha só, a vitamina B1, e você vai encontrar de vários nomes, eu vou colocar uma imagem, a Norma vai colocar de um dos dois lados aqui, eu não sei de qual, mas vai aparecer aí, a caixinha da vitamina B1. Existem vários nomes, porque são vários laboratórios que fazem. Você vai na farmácia e fala, eu quero vitamina B1. Não é necessário o receituário médico para comprar a vitamina B1. Então você pode ir lá pedir para o farmacêutico. E ele vai te perguntar, é claro, o farmacêutico é só um vendedor, gente. Ele vai te perguntar qual o problema, o que você vai tratar. Já seja sincero, papo reto, diga, eu vou colocar nas minhas plantas. Porque senão ele vai te vender o complexo B1, o complexo B, e isso não tem resultado nenhum para a sua planta. Então o que tem resultado na sua planta é vitamina B1 para a sua rosa do deserto. Vitamina B1, tá bom? Chega lá, fala para o farmacêutico, eu quero vitamina B1 para colocar na rosa do deserto. Quem que falou? O Cido do canal Cido e Norma Rosa do Deserto. Pronto, ele já vai saber quem sou eu. Todo farmacêutico sabe e vai te vender essa danadinha aqui. Para que que serve, Cido? Serve para você colocar no momento do enraizamento, se você está querendo enraizar estacas. Quando eu ensinei aqui no canal, olha, tem um vídeo bem aqui, que você vai saber como enraizar. Você pode usar o enraizador, você pode pegar um comprimido desse aqui para um copo de 200 ml de água. Você pode macetar com alguma coisa ou bater no liquidificador. Um copo de 200 ml de água, um comprimido B1. Você mergulha suas estacas durante uns 10 a 20 minutos antes de plantar no substrato. Depois você planta e rega com aquela própria água, deixa lá que ela vai enraizar bem mais rápido. É bom para enraizar? Sim, muito bom para enraizar. É bom para que mais, Cido? Quando você compra plantas na internet e ela vem pelo correio, ela chega murcha e você precisa hidratar a sua planta. Você pega um litro d'água, dois comprimidos B1, dissolve ele na água. Como dissolve-se? Você pode macetar com alguma coisa, colocar num paninho, macetar. Colocar no liquidificador, bater no liquidificador e pegar esse litro de água, colocar numa vasilha e colocar a sua planta para descansar durante até 24 horas. Não deixe passar de 24 horas. Até 24 horas você deixa a sua rosa do deserto, que chegou pelo correio desidratada lá dentro. Ela vai hidratar, ficar bonita. Você vai ver, vai perceber que ela vai ficar saudável, bonita, com caldex inchadinho. E aí você vai plantar na terra, pode regar com essa água que ela vai agradecer. Em qual outra circunstância que eu posso usar a vitamina B1? Você pode usar também quando a sua planta murcha o caldex lá no vaso e não é apodrecimento de raiz. Você arrancou, não tem nenhuma raiz podre e você está vendo que ela murchou. Deixa ela também no mesmo sistema. Dois comprimidos em um litro de água, bate no liquidificador até dissolver bem. Coloque uma vasilha em um pote, deixa a sua planta lá dentro até 24 horas e depois planta na terra que ela vai agradecer. Ou a água que você deixou de molho, lá você pega e rega a sua planta, o seu vaso, deixa molha todo o substrato e deixa lá que a sua planta vai gostar e muito. Se você arrancou a sua planta e a raiz está podre, antes de plantar ela na terra novamente, você vai ter que deixar alguns dias secando, três a quatro dias. O ideal é você tirar toda a parte podre, toda a parte comprometida, passar cola instantânea ali, não passe canela, passe cola instantânea, faça o curativo com cola instantânea em toda a parte que você cortou, depois deixa três dias secando, depois do terceiro dia você deixa ela de molho na solução. Dois comprimidos de vitamina B1 em um litro de água, bate bem no liquidificador, coloca a sua planta de molho e depois planta na terra, com aquela água você rega a terra. E para florescer, Cido? Para florescer é a mesma dica. Dois comprimidos de vitamina B1 em um litro de água, bate no liquidificador e você pega um copo americano, um copo daqueles de cozinha, pode ser um copo daqueles de extrato de tomate pequeno, de 200 ml, coloca um copo daquele por vaso. Com poucos dias você vai perceber os botões, com poucos dias você terá cachos de flores nas ruas rosas do deserto. Muito simples, muito prático, muito fácil de usar e essa dica qualquer pessoa consegue fazer. Como vai dissolver? É só pegar o comprimido, colocar ele e a água no liquidificador, deixar bater, depois você coloca na vasilha que você quer usar, no recipiente que você quer usar e rega a sua planta no caso da floração. No caso de colocar de molho, você escolhe como quer colocar, segue a dica, volta o vídeo aqui, assiste como que eu estou explicando e faz tudo isso. Mas, nós temos um porém, nós temos um problema. Tanto é bom, como faz mal. Mas, Cid, você não está dizendo que é bom? Sim, é muito bom. Vitamina B1 é um santo remédio para a sua rosa do deserto. Mas tem um problema sério. Ela deixa desbalanceados os nutrientes da sua planta, principalmente o potássio, que é o principal para que a sua planta seja saudável, tenha uma imunidade boa. O fósforo que causa a floração vai lá em cima, o nitrogênio vai lá embaixo, e o potássio vai lá embaixo, níveis muito baixos mesmo. O que isso ocasiona para a sua planta? Ocasiona que a sua planta fica suscetível ao aparecimento de pragas, de pulgões, coxonilha, ácaro, e também o apodrecimento de raízes e de caldeques. Por que isso acontece, Cid? Por que ela fica com a saúde debilitada? O nitrogênio abaixa muito, o potássio abaixa muito, e o fósforo vai lá em cima. Em alguns casos é ao contrário. Não existe ainda uma pesquisa científica que diga exatamente o que acontece. Mas o que acontece é que ela fica com, é como uma pessoa quando fica com os hormônios descontrolados. A mulher sabe muito bem o que é isso que eu estou falando. Descontrola os hormônios. Aí dá uma abrição de boca, dá um cansaço, o cabelo começa a cair, a pele começa a ficar diferente. Você vai no médico e ele fala, você está com hormônios descontrolados fora do lugar. E você fica nesse momento com a imunidade baixa. Nós tivemos muito isso no período da pandemia. As pessoas tinham a imunidade baixa, adquiriam com facilidade o vírus e acabavam morrendo. E a planta quando usa muita vitamina B1, ela fica com a, o que nós vamos colocar, entre aspas. Não é exatamente isso, mas para você me entender, ela fica com a imunidade baixa. É como uma pessoa que fica com a imunidade baixa, suscetível a pragas e a doenças. Pode usar quanto, Cido? Use uma vez a cada seis meses. Cido, mas eu já usei duas vezes e não tive problema. Gente, olha só. E dali atrás vocês conseguem ver lá o meu, um cantinho do hospital ali com algumas plantas recuperando. 90% das plantas que chegam aqui para a gente recuperar, é porque fez uso de alguma mistura maluca dessa que os blogueirinhos ensinam na internet. A pessoa usa na planta na boa fé, achando que vai fazer bem, e acaba fazendo mal devido ao prolongamento do uso. Usar a vitamina B1 uma vez a cada seis meses, a planta até suporta. Mas se você usar uma vez por mês ou mais do que isso, você vai ter apodrecimento de raiz, apodrecimento de caldex, folhas amarelas, planta murcha, algo vai acontecer de errado com a sua planta. De repente até os ácaros, os pulgões e outros problemas, outras pragas ou doenças vão surgir na sua planta. Então, o conselho que eu deixo para você é, faça como eu fiz, te ensinei aqui no começo do vídeo, volta aí o vídeo e veja qual que é a receita para cada caso, mas use uma vez em cada semestre. Uma vez antes de julho, outra vez até dezembro, só para a sua planta não ficar frágil, não ficar com a imunidade baixa, e suscetível a adquirir doenças e pragas que você não quer ter, e acabar perdendo as suas plantas. Viu como é fácil? Viu como é prático? Calma aí que eu vou dar mais uma dica a respeito da vitamina B1. Olha só, deixa eu falar para você do nosso curso, nosso treinamento, escola de rosa do deserto. Gente, lá você vai aprender tudo isso que eu falei nesse vídeo aqui. Você vai aprender que não precisa vitamina B1 para florescer sua rosa, forçar a floração e ainda deixar sua planta frágil, vendo a hora ela pegar uma doença ou uma praga. Você vai aprender como cuidar dela de forma orgânica, natural. Você vai ter uma planta saudável que vai dar flor o ano inteirinho. Vai cair uma flor e surgir uma penca de flor no lugar. Primeira semana de dezembro será o lançamento do curso. Fique preparado. Vai ter custo? Sim, vai ter custo porque a gente tem custo para fazer isso, para hospedar, para tudo isso. Vai ser baratinho e na primeira semana de dezembro estará em promoção, uma promoção especial com bônus para os primeiros alunos da primeira turma. Fique preparado. Eu vou aproveitar também porque eu sei que muita gente não vai ter dinheiro para se inscrever, vai estar longe do pagamento, o limite do cartão vai estar estourado. Nós vamos fazer um evento gratuito na primeira semana de dezembro, onde eu vou ensinar muita coisa boa, de forma gratuita. Você não vai pagar nada. É um curso gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então fique ligado. Vitamina B1. Vou voltar na fase lá do começo. Chegou na farmácia, não leve complexo B. Não dá resultado nenhum. Vitamina B1. Ela vem com 30 comprimidos nessa caixinha. Você pode dissolver 2 por litro de agroxido. Eu quero regar todas as minhas rosas. Beleza. Quantos litros? 5 litros, 10 comprimidos. E é por isso que eu só tenho 2 aqui. Porque eu sempre rego com eles. Uma vez a cada semestre eu rego com 10 comprimidos. Uma cartela dessa para 5 litros d'água. Eu rego todas as minhas plantas. Como que você rega? Eu derramo em cima da planta, molho as folhas, molho o caule, molho tudo com o regador. E elas vão ficar saudáveis. Porque minhas plantas são saudáveis. Eu aplico nelas a fórmula da formação crescente que eu vou ensinar para você na nossa escola de rosa do deserto. Um abraço e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.